Segunda leitura, leitura da carta aos hebreus. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir a alma e o espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos. E é ela que devemos prestar contas. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor.